Versão Brasileira, Herbert Richel Mestros imbecil, não veem que estou envolvido em outro diabólico infernal experimento de maldade? Sim mestre, é claro mestre, não me diga, não me diga, se eu conheço bem só pode ser uma coisa revoltante. O cordão do puxar saco, acabou de aumentar. Há muito tempo venho aperfeiçoando minha fórmula do mau cheiro, será o horror dos horrores, o fedor dos fedores. Ah muito bem mestre, só você poderia pensar numa coisa tão terrível, uma pergunta, qual o plano diabólico? É simples crânio louco, vou infectar a cidade com um cheiro horrível até que Cris concorde em entregar os monstruosos para mim. Eles vão ver só. A maldade vai vencer, eles vão ver. Fedor é isso aí. Fedor, fedor, fedor. Vai ceder mais de chulé. Oh yeah, oh yeah. O que é que tu pergunta? Mas o que está fazendo? Mutantes fedorentos, seu palhaço cadavérico. Mas não do tipo comum. Ah não, estes tem um super ingrediente fedorento. Como o que? Oh meu sábio guru. Dentes de alho, essência de gambá, uma pitada de suor de chuvaco sujo. E agora, para completar o choque de naubá, o dos fogos congelados. Oh, obrigado mestre. Obrigado pela honra, que eu não merecia. Bem pensado, o incefo fedorento está lá dentro. Certo, e onde é a fumaça, é a fogo. Ditado, bonitinho esse, você não acha? Não tem graça nenhuma. Aí galera, vamos tentar a passagem secreta e vamos agora. Os ratos voltaram a armadilhar. Vai ser mais divertido do que uma epidemia, disse ele. Eu não estou me lembrando dessa escada de jeito nenhum. Vocês estão... Olha, você não conhece o Google Drive? Que está sempre renovando tudo. Vocês viram que eu vi? Um rato de verdade. Se quiser descobrir o óculos, é só ver se tem lugar para botar a bateria.